Olá, nosso assunto hoje no Mundo Político, o Congresso Nacional em um Ano de Pandemia, o trabalho remoto e o protagonismo assumido na condução da agenda. Eu vou começar com o cientista político Fabiano dos Santos, que é coordenador do Observatório Legislativo Brasileiro e organizou o livro Congresso Remoto, sobre a experiência legislativa brasileira em tempos de pandemia. Professor Fabiano, muitíssimo obrigada por atender o Mundo Político. Obrigado a você, Vivian, é um prazer, sempre é um prazer. Fabiano, o que mudou no processo legislativo com o trabalho remoto? O que você identificou de mais significativo nesse processo? As mudanças regimentais foram bastante importantes e as mudanças substantivas, para fora da letra regimental também, bastante significativas. Do ponto de vista regimental, as comissões passaram a não funcionar e os trabalhos foram todos direcionados e centralizados nas mesas diretoras, tanto da Câmara quanto do Senado. E as matérias referentes à pandemia, seja do ponto de vista da saúde, propriamente dito, seja do ponto de vista econômico, que essas matérias tiveram prioridade, sendo diretamente levadas a plenário para voto, desde que apoiadas essa votação, desde que essa decisão para levar a voto tivesse o apoio de dois terços da Casa ou de lideranças indicando esse número, mais as lideranças de governo, de oposição, maioria minoria. Então, exigia-se um amplo consenso para que as matérias pudessem ir à votação. E aí os relatores passaram a ser designados pelas presidências da Casa no momento da votação mesmo, na sessão na qual a votação iria ocorrer. Então, se o relator faz lá o parecer, recebe as emendas, absorve ou não as emendas e depois começa o processo de votação, pedido de destaque também previsto. Então, tudo se passa no plenário, num plenário virtual, e sempre priorizando as matérias relacionadas à crise sanitária. Agora, uma comissão, só quando você fala que deixou de passar, o processo deixou de passar pelas comissões, isso impactou as relações políticas dentro da Casa? De que forma isso aparece, reverbera no funcionamento da Casa e nas posições dos deputados? Aparece de, eu acho que, duas maneiras principais. Primeiro que as presidências das comissões deixam de ser relevantes. A capacidade que elas têm de designar os relatores, a capacidade que elas têm de, eventualmente, trancar uma certa matéria na própria comissão, sem permitir que ela pudesse ir a plenário. Então, esvazia-se o poder de determinados agentes e atores ali que, em geral, têm muito poder. Por outro lado, nas comissões é que o debate público e da sociedade tramita, acontece em torno das matérias. Então, esse debate, essa ressonância acabou não acontecendo, porque as audiências públicas feitas nas comissões, em tempos normais, essas audiências não vão ocorrer. Sem participação popular e sem a presença dos deputados. Dos expertos. Dos grupos sociais, dos expertos. Isso aí não ocorreu e é uma função importante da comissão. E, finalmente, acho que a influência da oposição aumentou. Por causa da busca de consenso? Por causa da busca de consenso, exatamente. Então, a oposição partidária. E, por aí, as organizações da sociedade civil puderam se fazer presente, puderam vocalizar seus valores, suas preferências, seus interesses. Então, se, por um lado, nas comissões, as audiências públicas não ocorreram, por outro lado, o amplo consenso demandado do novo regimento aumentou a influência da oposição e isso acabou beneficiando algumas organizações da sociedade civil. É possível identificar que houve perda? Porque a preocupação da não participação presencial das pessoas, das entidades, que podiam fazer pressão sobre os deputados, em seja lá que matéria for, foi muito questionada. As pessoas não vão poder defender os seus interesses de perto, mesmo que, como você mencionou, tendo, através do deputado, essa possibilidade, a presença é um fator importante no jogo que se estabelece nas comissões. Deu para identificar perda nesse sentido? Olha, Vivi, eu acho que não deu, pelo seguinte motivo. porque a agenda ficou muito voltada para a crise sanitária, para a crise. A ideia, por exemplo, do ministro Salles, revelada naquele vídeo fatídico, dia 21 de abril, é a reunião ministerial. Essa ideia de passar boiada, vamos aproveitar que ninguém está observando, está tudo virtual, tudo parado, vamos passar boiada. Isso acabou não acontecendo, porque, de fato, a agenda do legislativo, a agenda foi preenchida por assuntos relacionados à crise sanitária. Foi por causa da agenda ou essa denúncia também, esse ter vindo a público ajudou? Bom, não dá para saber, né? Se não tivesse vindo a público, o que teria acontecido. Imagino que tenha ajudado, sim. Acho que deixou todo mundo alerta. Mas o fato é que as presidências daquele momento, principalmente da Câmara, não eram presidências simpáticas ao Executivo, ao governo Bolsonaro, principalmente o Rodrigo Maia. Tinha uma postura de contraposição, embora com alguma convergência na agenda econômica, o resto não era da simpatia das presidências. E esses presidentes, tanto o Alcolumbre quanto o Maia, ficaram muito impactados pela crise sanitária, pela pandemia, por um lado. Por outro lado, deram muita importância, deram importância devido a isso. Tornaram o Congresso uma organização fundamental para diminuir o sofrimento, o impacto das coisas, seja no apoio ao lockdown, seja na aprovação do auxílio emergencial. e esses presidentes ficaram muito impactados e também impactados com a insinuação do governo Bolsonaro no início do ano passado de eventualmente chamar o Estado de sítio. Então, o Congresso se armou, se vestiu a camisa de ser uma organização em contraposição a um executivo que não dava a devida importância ao que estava acontecendo. Então, por isso... Isso criou um vácuo de liderança que o... Você diria que... Podemos falar nisso? Que houve aí um vácuo de liderança em relação à pandemia e o Congresso soube aproveitar essa oportunidade para se posicionar diante da população? Isso. Isso. Eu acho que teve que ver com a inclinação política das presidências de não aderirem à agenda do Bolsonaro sob nenhuma hipótese, com exceção de alguns itens da agenda econômica. E, portanto, o Congresso ficou bastante bem armado para não deixar passar boiado. Então, perdas, só para voltar na pergunta anterior, perdas, eu acho que, assim, o Brasil perdeu muito, está perdendo muito com a falta de coordenação política que deveria vir do Executivo, mas eu acho que o Congresso, dentro do possível, o Congresso remoto, mostra uma experiência de possibilidade de, dentro do possível, diminuir as perdas. Agora, Fabiano, só para esclarecer, o começa, o seu... a sua pesquisa começa com o início da pandemia e vai até onde? Até que momento? Porque nós temos aí um ponto importante que é a troca de comando nas duas casas do Congresso. Então, até onde vai a sua pesquisa? A pesquisa foi os dados coligidos até novembro de 2020, até o final, praticamente o final do período, da legislativa. Não cobre, não continua cobrindo. O livro saiu agora em início de fevereiro. Então, não estamos... O livro não cobre essa renovação do legislativo na renovação das presidências, embora o Observatório, o LB, esteja funcionando a pleno vapor e está acompanhando esse novo período. o Observatório Legislativo Brasileiro. Isso. Então, como é que você enxerga esse novo período? A gente tem uma troca de comando, sai Rodrigo Maia, que perde, inclusive, a disputa, entra na Câmara. No Senado, ao Columbre, sai e entra Rodrigo Pacheco. Então, assumem Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, que eram nomes apoiados com mais ou menos exposição ou explicitude, mas eram apoiados pelo Presidente da República. Como é que você enxerga esses personagens nesse momento ou desde o momento que assumiram? Porque, afinal, nós temos uma situação muito mais grave ainda do que foi ao longo de 2020. É verdade. Nós estamos diante de uma situação muito mais grave do ponto de vista sanitário e muito mais grave do ponto de vista econômico. Econômico por quê? Porque o governo tem muito menos capacidade hoje do que teve no ano passado de atuar com um auxílio emergencial mais significativo por conta da restrição mesmo de dívida, de investidamento fiscal. no Senado eu não vejo tanta diferença em relação ao Colombo. A correlação de forças é mais ou menos a mesma. O que acontece de diferente mesmo é com a Câmara porque o Artur Lira foi um candidato que negociou diretamente com o Executivo e com o Bolsonaro pontos, acordos para fazer coisas. E, em troca disso, recebeu muitos votos e isso foi fundamental para a vitória. a princípio que nós temos é uma diminuição, um aumento das perdas, a expectativa de um aumento das perdas ao longo do ano. Portanto, por quê? Por conta de uma Câmara que vai aquecer mais a agenda do governo e não colocar o Congresso no interparo ao que está vindo do Executivo. Nesse momento, a gente... Ah, sim. Pode concluir depois. Mas isso acho que vem no bojo de uma mudança que o próprio Bolsonaro fez no ano passado de reorganizar o Centrão. De, não ele, Bolsonaro, mas de negociar com o Centrão sua entrada no governo em troca de apoio. Então, a experiência de 2019 e 2020 mostrou ao Bolsonaro que, sem esse acordo, ele não sobreviveria muito tempo. Não conseguiria passar nada, a agenda ia ficar ao arrepio da sua vontade completamente e poderia cair a qualquer momento. Então, ele consertou isso e fez acordo com o Centrão. O Lira é uma consequência disso. Só que o Bolsonaro não consegue manter os acordos. Então, a política está muito dinâmica. A crise política está se acentuando porque o Bolsonaro simplesmente não quer governar com ninguém. Ele governa com os filhos, com meia dúzia de alguns militares e meia dúzia de radicais ideológicos ligados ao lado do Carvalho. Ele não vai conseguir governar. E aí, o Lira já percebeu e está já acenando com um Congresso muito mais hostil, um Congresso que fala a Rodrigo Maia porque já viu que não dá, que não tem acordo com o Bolsonaro. O Bolsonaro está... As recentes declarações dele em relação ao Sinal Amarelo, sugerindo impeachment, o próprio Rodrigo Pacheco também e o Senado pressionando em relação ao Ernesto Araújo, faz parte dessa circunstância, isso que você chama de que ele não, ele quer governar sozinho e não... A troca do ministro de Saúde foi um exemplo, quer dizer, você tem um acordo de aumentar a influência do Centrão na condução do governo. Então, a saúde piorando muito o Centrão é formada por políticos que têm receio de irem para o ano eleitoral muito desmoralizados porque é abraçados a um governo que se desmoraliza e que afunda. nenhum deles com carisma do Bolsonaro ou com influência dos militares ou nas polícias. Então, assim, não podemos abraçar um desastre. Então, o Ministério da Saúde é um exemplo disso. Tentou-se fazer uma substituição ali. O Bolsonaro não cumpriu o acordo. Você diria que o arranjo aproximação Centrão e Bolsonaro está em xeque? Começa a ser colocado em xeque no Congresso mesmo? E está ameaçado? Está visível isso, não é? Está explícito. Está visível. O que... Além do Arthur Lira, é possível identificar outros movimentos, além da fala do Arthur Lira na semana passada, diz que parece que foi combinado, que ele avisou para o Bolsonaro que ia fazer, mas assim mesmo o Bolsonaro ficou aborrecido e achou que ele subiu demais o tom. Mas existem outros sinais que indicam que esse arranjo não vai sobreviver? Eu pergunto isso, insisto nisso, porque a gente sabe que existe no horizonte de 2022 a eleição, não é? E os deputados, enfim, quem vai concorrer ao cargo, seja no executivo ou no legislativo, faz uma conta disso ao tomar decisões. O Centrão se afastaria do Bolsonaro nesse momento? esse é um momento conveniente? Eu acho que o Centrão se afasta na medida em que os sinais de erosão da popularidade aumentarem. Não há chance dos políticos ficarem fiéis e leais a um governo cuja popularidade diminui muito, aos olhos vistos. Isso tem acontecido. então existe ali um conjunto de pessoas muito radicalizadas em torno do Bolsonaro, mas esse eleitor não vota nos políticos do Centrão. O Centrão sabe que não vai poder contar com esses eleitores ideológicos. Eles apoiam o Bolsonaro, mas não vão dar voto para os parlamentares do Centrão, porque eles simplesmente preferem... Eles não querem nenhum Congresso aberto. Eles vão para a rua pedir para fechar o Congresso. Então, acho que agora que esses políticos do Centrão, o Lira, estão começando a perceber que se trata de um jogo pesado que, eventualmente, pode, da parte do Bolsonaro, levar ao fechamento do Congresso. É uma tentativa disso. Então, se ele seguir os seus apoiadores até o final, é isso que se quer. Então, não é isso que o Centrão quer, porque o Centrão depende de votos, Congresso aberto, funcionando, são políticos profissionais. conservadores, mas profissionais. Então, assim, sinais, ele concentra, canaliza e explicita esses sinais, sempre. Tem que olhar o Lira. Não vejo outro sinal, mas também não precisaria, porque é suficiente. E acho que, olhando para a 22, é agora que eles têm que olhar mesmo. Porque, se o governo não dá a volta por cima, e está tudo indicando que vai ser difícil acontecer isso, pode haver um prejuízo eleitoral importante para os atores principais desse acordo com o Bolsonaro. O Lira está na Berlinda, a cabeça dele está na Berlinda. Então, é muito arriscado. É muito arriscado permanecer com o governo nessas condições. você mencionou aí o discurso desse grupo ideológico que cerca o presidente e é que também é base dele que dá sustentação o objeto aí de a pretensão de chegar até o fechamento do Congresso e tal. você acha que tem espaço para isso considerando as forças e com quem o Bolsonaro contaria seria os militares o exército para apoiá-lo nessa uma coisa desse forte, um atentado contra a democracia desse nível. Ele teria apoio? Como é que você enxerga esses personagens aí? Eu acho que ele teria apoio. Ele não tem apoio na imprensa, ele não tem apoio no meio empresarial, ele não tem apoio na comunidade internacional, não tem apoio na sociedade, porque a popularidade dele é menor do que 50%, bem menor do que isso, está em torno de 25%. Então, eu acho que a correlação de forças não é favorável para uma ação desse tipo. Eu acho que isso é uma aventura. Mas, como nós estamos lidando com pessoas muito fora da realidade, muito pouco compromisso, eu acho que aventuras são possíveis, só que eu acho que não há correlação de forças favorável para que isso seja bem sucedido, caso ocorra uma tentativa dessa. Só para não deixar de falar, hoje temos essa notícia da morte do PM na Bahia, de um policial na Bahia, e os políticos bolsonaristas, seu filho, estão insuflando o resto das PMs a se amutinarem e se voltarem contra os próprios governadores. Inclusive, a deputada Bia Kicis, que é presidente da Comissão de Constituição. essa questão das comissões acabou sendo benéfica para a democracia no ano passado, porque existiam bolsonaristas ali presidindo várias comissões, eles ficaram sem essa influência. Então, o Congresso em remoto tem sido funcional para a democracia nesse período. E essa deputada fez também esse tipo de incitação, o que pode demandar uma ação do judiciário, do Supremo. Vamos ver como é que o judiciário vai se comportar. De toda forma, se as polícias militares entram numa aventura desse tipo, os militares vão ter que se pronunciar, porque é um atentado contra a ordem interna, contra a ordem. Mas essa é uma preocupação, para além do Exército, as forças estaduais, policiais, que tem sido alvo de muita atenção e tem sido chamada a participar dessa base ideológica desde há alguns anos. Há alguns anos, é verdade. Agora, não é suficiente para montar um enredo, não é para montar um enredo e montar uma solução, uma solução governamental, não tem condições. Mas pode trazer uma situação de instabilidade, de crise? De violência, de instabilidade. Já estamos vivendo uma situação de violência com uma mortandade horrorosa, diária, e a gente pode descambar para outros tipos de violência. Você acredita que a entrada do auxílio emergencial em abril pode apaziguar um pouco, abaixar um pouco a temperatura para o governo um valor muito ínfimo, insuficiente para um conjunto de pessoas muito pequeno. Não creio que terá o impacto que teve no ano passado com um valor de R$ 600 para todo mundo. O funcionamento remoto do Congresso deve permanecer ao longo de 2021 da forma como foi em 2020? Qual é a sua expectativa considerando as demandas e o que está acontecendo, o grau da crise sanitária e a disposição mesmo que vocês têm observado dos parlamentares tanto na Câmara quanto no Senado? Há uma indefinição. Primeiro, está remoto, não há presença por conta da crise sanitária do que se estabeleceu em Brasília e por pressão do corpo técnico. o Congresso tornou-se um foco de proliferação da doença. Então, lockdown no Congresso. Mas, está a pressão para que volte o trabalho normal, presencial, pelo menos parcialmente, é muito grande porque isso fez parte de um acordo com o governo, com o Bolsonaro. por outro lado, há uma contraposição do corpo técnico que não quer se arriscar e dos parlamentares que não quer se arriscar. Fez parte de um acordo com o Bolsonaro no sentido de redistribuir poder dentro da Casa com a volta das comissões? Tem a ver com isso? Principalmente a presença, para que o Congresso não aderisse ao remoto e ao lockdown. então, é voltar como se tivesse tudo normal. E o Arthur Lira, em algum momento, embarcou nisso. Só que, depois dos resultados negativos da Covid, ele entrou na realidade. Então, aos poucos, ele está entrando na realidade da vida. Ele não é um alienado. Então, ele está diante de uma situação que é real e ele precisa se adequar a ela, que é a realidade remota, que é a realidade da crise, da pandemia, do agravamento exponencial da pandemia. Então, isso está sendo feito no Congresso. Agora, há uma indefinição, não sabemos para o futuro. Há uma indefinição, a pressão é grande por parte do governo para voltar. O acordo é que volte parcialmente o presencial. só para a gente encerrar, a gente não mencionou aquele encontro que teve entre os poderes, com a presença dos presidentes da Câmara e do Senado, com o presidente Jair Bolsonaro, que ele assumiu o protagonismo desse encontro, envolvendo, inclusive, o presidente do STF, Luiz Fux, o ministro Luiz Fux. O que saiu desse encontro politicamente? Qual foi a sua impressão e o que resultou disso? Minha impressão é que não resolveu nada. Bolsonaro continua na mesma posição, os restantes dos atores, os presidentes, percebem isso, sabem disso e, portanto, foi um jogo de cena. Não vejo que tenha tido resultado algum. Como é que a gente faz... E o Bolsonaro não vai liderar nada que diga respeito a resolver o problema de pandemia. Não vai ser o Bolsonaro. Essa é uma questão que vale a pena mencionar. O Legislativo assumiu um protagonismo importante e uma condução de agenda, foi só mesmo por conta da pandemia? ou o comportamento do presidente de não ter interlocução ou de não buscar liderar esses processos antecipa, inclusive, a pandemia? Já está uma coisa dada, não é que a pandemia agravou? A gente pode fazer essa leitura? Sim. Eu acho correto. então vamos aguardar 2021. Está assim todo dia um sofrimento e uma expectativa. Dá continuidade a 2020 com tinturas mais dramáticas e piores em vários aspectos. Infelizmente. Infelizmente. Fabiano, muitíssimo obrigada pela conversa. Se cuide aí. Você está falando do Rio. Eu também juro. Você também. Muito obrigado. Falando do Rio, não é isso? Falando do Rio. Bem difícil. Então, pois é. Estamos todos. Belo Horizonte a situação é péssima também. Muito obrigada então por essa conversa. Obrigado. Tudo de bom. Muito obrigado. Tchau, tchau. Eu conversei com o cientista político Fabiano dos Santos. Ele é coordenador do Observatório Legislativo Brasileiro. Organizou o livro Congresso Remoto sobre a Experiência Legislativa Brasileira em Tempos de Pandemia. Então, é isso aí. Obrigada por nos acompanhar. Até. Tchau, tchau.